Olá, será acionada hoje a estação de bombeamento EBI 3 do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco na cidade de Salgueiro em Pernambuco. Também hoje será emitida a ordem de serviço para o início da obra da segunda etapa do perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos em Parnaíba, no Piauí. A NBR acompanha os eventos e traz para você todas as informações. Olha, quando as obras estiverem totalmente concluídas, o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de brasileiros. Você vai conhecer agora os detalhes desse projeto. O projeto de integração do Rio São Francisco é uma obra hídrica de grandes proporções. A água é retirada de dois pontos de captação do Velho Chico e levada pelas estruturas construídas por um total de 477 quilômetros, chegando aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo, 390 municípios e 12 milhões de pessoas serão beneficiados. O projeto conta com dois eixos. Um deles, o Eixo Leste, foi inaugurado em março de 2017 e atende 168 municípios. Há seis estações de bombeamento, cinco aquedutos, um túnel, uma adutora e 12 reservatórios que fazem parte deste eixo estão em pré-operação, que é a fase de verificação dessas estruturas e dos equipamentos eletromecânicos. O Eixo Norte tem 95% das obras concluídas e inaugura sua terceira estação de bombeamento. A previsão é que a água do Rio São Francisco percorra toda essa etapa ainda em 2018. O Eixo Norte vai abastecer 223 municípios e mais de 7 milhões de habitantes. E daqui a pouco será acionada a terceira estação de bombeamento do Eixo Norte do Programa de Integração do Rio São Francisco. A repórter Luana Karen está lá na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, aguardando o início da cerimônia de acionamento e traz para a gente mais informações. Olá, Luana. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Esta é a terceira e última estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Ela vai elevar a água a uma altura de 90 metros, o equivalente a um prédio de 30 andares. A partir daqui, as águas do Velho Chico vão seguir rumo ao Ceará, Paraíbe e Rio Grande do Norte por aquedutos, canais, túneis, apenas com a ajuda da gravidade. Quando estiver pronto, o projeto de integração do Rio São Francisco no Eixo Norte vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 municípios. O custo total deste eixo está orçado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Ontem, eu fui conferir a EB3, que é a estação de bombeamento, e também conversei com trabalhadores e moradores da região. Vamos ver na reportagem. O milho para as galinhas não falta. Já a água, por enquanto, só da cisterna. Fátima mora no sertão pernambucano há mais de 40 anos. Com o início das obras do projeto de integração do São Francisco, teve de sair do lote onde vivia para deixar o rio passar pelo terreno. Hoje, mora numa casa construída pelo governo federal. Hoje, viver numa casa assim, saber que é minha, no canto que eu morava. Porque a gente fica, que é um sonho da gente. Eu mesmo dizia direto, eu tinha vontade de eu morar num canto assim, numa casa grande, sem degrau, que lá a casa não tinha canto da pessoa fazer sem batente, sem nada. Tinha que ter batente. Era muito esquisito. Aí eu tinha vontade. Graças a Deus que realizei meu sonho. Agora, para a alegria ficar completa, é só a água do velho Chico chegar na torneira de casa. Tomara que ela desça para cá, para nós plantar verduras nas beiradas dos canais. A entrega de mais uma etapa do eixo norte do projeto de integração do São Francisco aproxima o momento dessas águas chegarem a quem mais precisa. A terceira e última estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco vai elevar a água a 90 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Vencida esta etapa, a água do velho Chico seguirá com a ajuda da gravidade até Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O eixo norte começa com a captação da água em Cabrobó, também no sertão pernambucano, e segue ao todo por 260 quilômetros. O custo apenas desse trecho foi de cerca de 30 milhões de reais. Ao todo, o eixo norte está avançado em 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quando pronto, vai oferecer água a mais de 7 milhões de pessoas em 223 cidades nordestinas. Hoje, a cargo do Ministério da Integração está a construir os eixos norte e leste. O leste já está em operação, em fase de teste, e o eixo norte nós estamos colocando em fase de teste de operação. A disponibilização dessa água até chegar à torneira do consumidor, essa obra, o PISF, é responsável, no momento, por entregar essa água aos estados. E os estados serão responsáveis pela capitalização de distribuição dessa água. As companhias estaduais de saneamento serão responsáveis por captar a água no eixo do PISF e entregar ao consumidor. Mas antes mesmo do projeto ficar pronto, já realizou um sonho de Breno, o do primeiro emprego. Há seis meses, ele trabalha na construção da estação de bombeamento. A gente acaba se sentindo privilegiado, né? Você sabe que futuramente você vai ver toda essa barragem cheia aí, passar para os seus filhos, seus netos, que você já trabalhou aqui e tudo. E ver também chegando a água para o povo é uma coisa maravilhosa, né? Fica muito feliz. O presidente Michel Temer já chegou aqui a Salgueiro. Ele está lá na estação de bombeamento, que fica mais ou menos a uns 500 metros de onde nós estamos. Lá, ele vai fazer acionar o mecanismo da bomba que vai jogar a água morro acima. Depois, o presidente Michel Temer vem aqui para o canteiro de obras para participar da cerimônia de inauguração da estação de bombeamento 3. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas informações. E olha, hoje à tarde será realizada a cerimônia de início de mais obras de segurança hídrica. Vai ser emitida a ordem de serviço para a expansão da área irrigada na região conhecida como Tabuleiros Litorâneos, em Parnaíba, no Piauí. O repórter João Pedro Neto está por lá e tem mais informações. Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de Tabuleiros Litorâneos no Piauí, uma área rural numa região de seca do norte do estado, que é abastecida por um sistema de irrigação que capta a água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região, como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio está aqui há cerca de 15 anos. Vai contar para a gente um pouco como é produzir aqui na região. Qual é a diferença de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande. É para mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado, e hoje eu estando em uma região que é totalmente irrigada, que você permite com que você possa produzir o ano inteiro, isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia, tanto da produção como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde. E a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região em Parnaíba, Teresina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado. E no caso do restante, a gente faz a farinha, faz a pulpa, e vende também ela embalada a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego. Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí, ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto para a TV NBR. Então é isso, nós voltamos a qualquer momento com outras informações sobre o acionamento da estação de bombeamento EBI-3 do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, que será feito daqui a pouco na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Você também confere na nossa programação a emissão da ordem de serviço para o início da obra da segunda etapa do perímetro irrigado de Tabuleiros Litorâneos, em Parnaíba, no Piauí, que também será feita hoje. A NBR acompanha os eventos e traz para você todas as informações. Tchau, tchau.